Quando você faz a sua parte, Deus move os céus e faz a parte dele em teu favor. O que você pode fazer, Deus não vai mover uma palha para fazer por você. Mas o que você não pode fazer, Deus move os céus e terra para fazer por você. Rodear as muralhas de Jericó foi com Josué, mas derrubar a muralha foi com Deus. Tocar com o cajado no mar vermelho foi com Moisés, mas abrir o mar vermelho foi com Deus. Ir no altar e orar por causa da esterilidade foi com Ana, mas trazer a criança que ela tanto sonhava foi com Deus. Por isso, faz a sua parte, porque Deus não vai falhar na dele. Santificai-vos hoje, porque amanhã eu farei maravilhas no vosso meio. Então, santificar hoje, jejuar é com você, mas fazer maravilha com Deus, quem recebe bate palma e dá glória.